Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls 2. Antes de continuar pela Bastilha, vamos voltar para Majula, entregar qualquer fragmento de frasco que a gente pegou e usar nossas almas para ganhar níveis. Conseguimos várias almas de chefe e apenas a da Sentinela das Ruínas é necessária para troféu. A alma do Perseguidor serve para criar algumas armas e escudos, mas são opcionais. A do Cabaleiro de Dragão também só serve para comprar armas, e ela produz um arco muito bom para personagens de força. Então pode ser que você queira guardar para depois. A alma do Sentinela Flexível produz duas espadas curvas que podem servir para personagens de destreza, mas a mais importante é a do Sentinela das Ruínas que serve para criar uma magia necessária para um troféu, então pelo menos ela não use. Eu usei uma alma simples qualquer minha para conseguir mais de 4 mil almas para comprar a Pedra de Trava de Pharoahs da Melentia, que a gente vai precisar agora. Depois disso, podemos voltar para a Bastilha. Vamos descer as escadas perto da fogueira e usar a nossa Pedra de Pharoahs para abrir uma nova área, que é o Campanário Luna, ou Belfry Luna em inglês. Logo na entrada, encontramos um NPC que permite que a gente acesse um novo pacto, mas aqui no Campanário você é invadido o tempo todo por pessoas que estão nesse pacto. Eu fui invadido enquanto conversava com o NPC e fui derrotado, então eu tive que voltar e conversar novamente com ele para ter a oportunidade de entrar. Entra nesse pacto porque a gente vai precisar de uma das recompensas dele mais tarde para um troféu. Ao entrar, a gente ganha mais um troféu e um anel selo de guardião do sino. Esse pacto funciona da seguinte forma, você tem que proteger a torre do sino de invasores. Então, quando você equipe esse anel, você invade o mundo de pessoas que entram no Campanário. Enquanto você estiver na área, você também pode ser invadido por pessoas do pacto, mesmo que você também esteja dentro dele. Temos alguns itens para pegar aqui antes de continuar. Cai nesse buraco para acessar essa área com alguns itens. Esse anel de lágrima azul faz com que sua defesa aumente quando você estiver com pouca vida. Vamos continuar subindo e derrotando esses anões. Cuidado com os golpes dele porque tiram muita vida do seu personagem. Aqui em cima a gente encontra mais alguns inimigos. Toma cuidado para não ser cercado. Se você estiver jogando offline, você vai ser invadido por um Black Phantom aqui em cima também. Precisamos puxar essa alavanca para liberar a porta do chefe da área. O baú que tem aqui é o último item que a gente vai pegar no momento. Você já pode ir embora do Campanário assim que pegar todos esses itens. Eu fui invadido enquanto estava aqui em cima e morri de novo. O chefe do Campanário é difícil, então a gente vai deixar ele para depois. Agora eu recomendo que você se mantenha no pacto do sino e fique com o anel do pacto equipado. Com o anel equipado, é só esperar um tempo e você vai receber essa mensagem em que alguém invadiu a torre do sino. E você automaticamente vai invadir o mundo dessa pessoa. Derrotando ela, além de ganhar um ponto para melhorar o nível dentro do pacto, você ganha um pedaço de titanita, que é muito bom para continuar a fazer as melhorias das nossas armas nesse ponto do jogo. A gente vai precisar invadir e ganhar de 30 pessoas dentro desse pacto para conseguir uma magia. Então quanto mais cedo você equipar e já ir ganhando as invasões, melhor. Existe uma forma de fazer isso offline também, sem precisar invadir outros jogadores. E eu vou mostrar mais para frente quando a gente chegar na área. Mas fazer um line é mais fácil. Com 6 pedaços de titanita você consegue fazer uma arma aí de mais 6 até mais 9. Eu aproveitei esse momento para fazer algumas invasões e consegui os 6 pedaços de titanita. E já deixei uma das rapieiras mais 9. Eu tinha material para deixar ela mais 10 e ganhar mais um troféu. Mas eu não vou exigir isso agora por depender de invasões, então vou deixar esse troféu para mais tarde. Vá prosseguindo pelo jogo com o anel equipado. Você não precisa estar na bastilha ou no campanário para invadir. Tirando uma jula e algumas áreas bem específicas, quase qualquer lugar do jogo permite que você invada pessoas dentro do pacto do sino. Agora vamos continuar pela bastilha. Voltando pela fogueira que a gente encontrou depois das sentinelas, vamos seguir por essas pequenas escadas e abrir essa porta. Depois de derrotar o inimigo, volta para a porta e fecha ela para pegar um item atrás. Atrás de onde o inimigo estava, tem mais uma efigia humana. Antes de subir as escadas nessa torre, saia por esse caminho lateral. Depois de matar o inimigo, siga pelo caminho e passe por essa área quebrada no muro. Depois de pegar os itens do telhado, pula com cuidado para o outro telhado para pegar mais um item. Não suba as escadas perto do item, porque vai dar na continuação da área e a gente vai perder alguns outros lugares. Ali embaixo é uma área que a gente podia ter acessado logo no começo da bastilha, por uma porta trancada. Mas a gente deixou para fazer isso agora. Tenta matar alguns dos cachorros lá embaixo antes de descer para facilitar um pouco. Mas é difícil atrair todos eles. Tenta matar alguns dos cachorros lá embaixo. Depois de matar os cachorros, derrube a pedra aqui no poço. E mate rapidamente esses inimigos explosivos para conseguir o set de armaduras do andarilho. Derrotando eles, siga pela lateral da casa aqui atrás e suba as escadas. Derrote esse primeiro inimigo na janela e depois caia pela outra janela, derrotando mais um. Cuidado para não quebrar os barris explosivos aqui, porque a gente vai precisar explodir eles para acessar uma sala escondida. Caia na parte inferior e derrotar o último inimigo da sala. Suba as escadas para pegar mais alguns itens. E depois entre por essa passagem. Aqui tem mais dois inimigos que a gente precisa derrotar. Abra todos os baús da área para conseguir alguns equipamentos. A lâmina gêmea, ou twin blades em inglês, é um novo tipo de arma na série. Ela não é muito forte, mas acerta várias vezes os inimigos com cada ataque. Então é um tipo de equipamento legal para você encantar com veneno, por exemplo. Porque com poucos golpes você já consegue envenenar seus inimigos. A adaga de aparar facilita bastante os parries nos inimigos também. Aqui encontramos um cajado, mas não é dos melhores. Nessa sala também existe um encaixe para pedra de faros. Mas como não temos nenhuma no momento, vamos deixar para depois. Ela habilita duas salas secretas, mas uma delas a gente consegue acessar por trás. A que a gente não consegue acessar, tem um baú com um recipiente de almas para redistribuir os níveis do personagem. Então não é nada muito urgente para pegar. Antes de prosseguir, vamos voltar para a área anterior. Tem dois barris explosivos encostados numa parede rachada. Equipa algum item explosivo e joga nesses barris para quebrar a parede. Pirumancias ou armas de fogo também servem para explodir esses barris. Nessa sala que abrimos, encontramos um escudo e uma armadura. Depois disso, podemos sair da área. Saindo por esse buraco na parede, A gente chega perto da fogueira do ferreiro Macduff. Usa ela para voltar para a fogueira perto do campanário Luna. Agora vamos continuar pela bastilha. Passa novamente por aqui e mata o inimigo. Dessa vez, suba nas escadas da torre. Atrás desse barris, derrota o inimigo explosivo e continue. Puxa essa alavanca para abrir dois portões, mas toma cuidado. Tem três desses inimigos explosivos atrás dos portões que vão se abrir. Então tente atrair eles com cuidado para não ser cercado e mate eles antes que eles se joguem no chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nessa sala, alguns desses inimigos vão estar escondidos nesses objetos no meio, então mate eles rapidamente, mate também aquele que fica na plataforma lá em cima. Nesse corredor interaja com a parede para abrir uma passagem, nesse outro corredor tem mais uma passagem secreta. Aqui em cima, siga primeiro por aqui para pegar esse anel que aumenta a durabilidade dos seus equipamentos. Essa passagem serve para retornarmos ao interior da área, mas precisamos pegar alguns itens antes. Precisamos pular esse buraco para pegar o item ali atrás, então toma cuidado. Depois de pular, pegue as tochas e a borboleta de fogo. Tem mais um item bem escondido aqui. Caia com bastante cuidado, encostando bem na parede e você vai cair na beirada do muro. Continue andando com cuidado pela beirada até chegar no final dela. Aqui a gente encontra um corpo com a alma de guerreiro corajoso e o escudo de asa dourada. Você consegue refletir as magias com esse escudo se você der parry no momento em que a magia for te acertar. Depois de pegar esses itens, volte com cuidado pela beirada. No final dela, pula com cuidado para voltar para a área de onde saímos. Voltando na sala onde estávamos os inimigos explosivos, podemos continuar pelas escadas. Aqui em cima encontramos mais dois Undead Citizens. Mate eles antes de prosseguir. No topo dessas escadas tem vários desses inimigos e infelizmente ainda não temos o item que a gente precisa para acessar as celas lá em cima, então vamos deixar para depois. Abra essa porta para conseguirmos os últimos itens da área, também bem escondidos. Pega o tempero do cético no corpo e não entra na jaula. Se você olhar com cuidado, vai ver um item lá embaixo. Anda na direção do item e você vai cair bem na borda de onde ele está, conseguindo o braseiro da diversidade. Depois disso a gente precisa cair naquela viga de pedra que está alinhada com o item que a gente acabou de pegar. Alinhe seu personagem com ela e novamente ande com cuidado na direção da viga para cair corretamente nela. Sempre mantenha seu personagem com bastante vida para não morrer com o dano da queda. Caia nessa direção na diagonal para chegar no chão. Aqui embaixo a gente encontra um baú com mais um item. Depois disso pode entrar no elevador jaula aqui para retornarmos ao topo da área. Para finalizar, puxa essa alavanca para abrir o portão. Antes de atravessar a ponte, vire aqui na direita para derrotar um inimigo e conseguir algumas joias da vida. Atravessa a ponte com cuidado para não ser atingido pelas flechas dos inimigos lá em cima, e atravesse a neva chegando na elevação dos pecadores, ou sinners rise em inglês. Dois dos inimigos que estavam atirando em você lá em cima devem vir até você depois de atravessar. Então espera um pouco eles descerem para derrotá-los. Saindo por aqui, suba as escadas à direita e antes de sentar na fogueira derrote qualquer inimigo que tenha sobrado. Se for a pressa entrada encontramos um corpo com mais um item e a gente pode descansar na fogueira. O chefe dessa área pode ser um pouco difícil no momento E como temos acesso às áreas bem mais fáceis agora, vamos deixar para depois No próximo vídeo a gente vai para o solto do caçador Até mais! Tchau!